A FURB recebeu o evento de lançamento do mapeamento do ecossistema de inovação de Santa Catarina. O projeto é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Estado. Na verdade é para que nós possamos exaltar as nossas competências de toda Santa Catarina. A partir das nossas universidades, trazer todo o mapeamento do ecossistema de inovação, poder colocar isso à disposição de Santa Catarina, dos investidores, através desse eCatarina, ou seja, todo o know-how das nossas universidades e hoje aqui da FURB, para que nós tenhamos na palma da nossa mão através de uma plataforma. Isso vai nos tornar mais competitivos e, acima de tudo, vai nos tornar mais atentos às nossas próprias ferramentas de desenvolvimento. Os responsáveis por realizar este mapeamento serão as 14 instituições ligadas ao sistema CAF. O mapeamento completo do ecossistema, envolvendo setores da ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo, será disponibilizado em uma plataforma online, chamada de eCatarina. A SDS convidou a CAF, a plataforma 1, para gerenciar. Então, ela é administrada pela SDE, governo do Estado, mas gerenciada pela CAF. Então, todas as 14 E's hoje que envolvem o sistema CAF estarão totalmente vinculados a este movimento de inovação. E a FURB aqui é uma parceria muito importante para a CAF, estratégica, está em uma região muito importante, onde tem um PIB muito importante. Então, as conexões do setor público e privado aqui são muito notadas. E é isso que a gente quer incluir também nesse movimento. Dentro desse movimento também, a plataforma ON nasce dentro da CAF, com o apoio do governo do Estado, para mostrar a todos o que as universidades já fazem. Então, vem essa plataforma reunindo o nosso portfólio de serviço à comunidade, para que todo o Estado possa ter acesso. A plataforma vai reunir informações como entidades, startups, empresas voltadas para tecnologia e infraestrutura tecnológica, além de grupos de pesquisa, cursos universitários e especialistas disponíveis em cada município. Todas essas informações serão disponibilizadas de forma gratuita ao público. A CAF tem a plataforma ON, que já conectou pelas competências das suas IES, todo o movimento com o setor público e o setor privado. O que a plataforma do mapeamento, que é uma plataforma também que vai ser viva, vai ser uma plataforma totalmente online, ela vai nada mais nada menos do que apresentar para a sociedade, na palma da mão de um app ou de um computador, todo o movimento de inovação que vai acontecer no Estado de Santa Catarina. Durante o lançamento do projeto, o secretário Buligon fez uma palestra intitulada os três pilares da transformação. É justamente os pilares que vão provocar essa tomada de conhecimento desse território. E quais são? É infraestrutura, notadamente logística, energia e aí sim o ensino e inovação. Em sua apresentação, ele também mostrou números importantes relacionados ao ensino em Santa Catarina. Em 2022, o governo do Estado já investiu R$ 455 milhões no Unedu, 39% a mais do que em 2021, quando foram R$ 327 milhões, número que já era um recorde. Além disso, o Estado cresceu 63% nos últimos cinco anos, setor de tecnologia já responde por 6% do PIB catarinense, e Santa Catarina é o terceiro Estado mais tecnológico do país. A ferramenta da inovação como uma ferramenta de produção de conhecimento, e acima de tudo, para que nós possamos efetivamente fazer com que a inovação seja uma protagonista cada vez mais do desenvolvimento humano, social e econômico do Estado. Obrigado. 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 Obrigado.